Olá, eu sou o professor Felipe Câmara do IFRN Campus Natal Cidade Alta, também responsável pelo setor de comunicação social e eventos do campus, e aqui nós estamos fazendo a nossa segunda live via Instagram, via redes sociais, e dessa vez nós vamos falar sobre o tupi e saberes linguísticos do Corro Potiguara. Aqui estão presentes o professor tupinólogo e cientista social Diego Acabaçu, e o professor doutor de língua portuguesa Aries Charles Nogueira, do IFRN Cidade Alta, Rocas. Boa noite a todos que estão aqui presentes, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão ou enviar pelo chat aqui, que eu vou mediando. Então, boa noite Aries, professor Aries, boa noite professor Diego, sinto-se à vontade para começar. Boa noite Felipe, boa noite professor Diego Acabaçu, boa noite Maia, Jonas, Fernanda, Francisco Carlos, Gamboa de Jaguaribe, todos que estão participando conosco dessa interação. Bom, eu vou fazer essa mediação, na verdade, a pessoa principal nesse debate aqui é o professor Diego, nós queremos saber sobre as atividades que ele faz, de modo particular em relação aos saberes linguísticos do povo Mendonça Potiguara, nós vamos discutir em torno disso, e a gente começa já perguntando ao professor Diego Acabaçu, quem é o professor Diego Acabaçu, eu queria pedir que você mesmo, professor Diego, dissesse para a gente, fizesse uma apresentação, né, com a sua formação, com o que o senhor trabalha, palavras iniciais. Tenda Pituna, boa noite, xereira Diego Acabaçu, xeaico Potiguara Mendonça Areitama e João Câmara por pé, eu estou agora no território indígena Mendonça, do povo potiguara, João Câmara, eu concluí a licenciatura de ciências sociais, né, é habilitado para lecionar sociologia, que é um dos componentes curriculares que eu ensino no estudo com o pessoal aqui na comunidade indígena Potiguara Mendonça, em João Câmara, na Aldeia Amarelão. Sou integrante do grupo Gamboa do Jaguaribe, que está presente aqui. Um salve para a turma da Gamboa, que está aí pela resistência da ZPA8, da Zona de Proteção Ambiental 8, às margens do nosso amado e importantíssimo Potengi, nosso rio Potengi, do lado do IEF das Rocas, inclusive do lado do IEF Cidade Alta, bem pertinho esse importantíssimo rio do Camarão nosso, onde a gente passa por ele muitas vezes e não entende a aflição, a poluição, a destruição que ele vem sofrendo ao longo desse tempo, inclusive nesse exato momento agora. Eu sou professor da primeira escola estadual indígena do Rio Grande do Norte, que é a escola estadual indígena professor Francisco Silva de Nascimento, além de sociologia e tupi antigo, também completo carga horária com artes, aqui na escola. E comecei os estudos linguísticos, esse estudo que, na verdade, para mim é um processo de retomada linguística, esse conceito de retomada que é tão utilizado pelo movimento indígena, retomada territorial, retomada identitária, e a retomada linguística está nesse campo, desse fortalecimento da identidade que foi pulverizada, foi violada, continua sendo, não é? Não tem nenhuma novidade para a gente, mas já sabe o que os povos indígenas vêm sofrendo ao longo desse tempo. E, sobretudo, nós aqui no Nordeste, no Rio Grande do Norte, nós que somos barricada da colonização, somos o portal de entrada para quem vem da Europa, seja pelos ares, de avião hoje em dia, ou como era antigamente, por mar, tem que chegar no Nordeste. Por isso que o tupi foi superimportante para a colonização, porque a primeira língua que quem está chegando de além mar, chegando pela Rindinha, por esse oceano Atlântico, por Jeripabu, vou pegar um exemplo com o nome tupi, é a língua que o pessoal encontrou, o pessoal que veio de fora encontrou. Então, por isso, tem muitos topônimos, muitas dúvidas de pessoas. Só um instante, vamos chegar já, Diego. Deixa eu te perguntar outra coisa, antes de você aprofundar, porque eu estou percebendo que você está avançando na questão do tupi, mas é para poder a gente também se situar ainda mais e lhe conhecer ainda mais você. Saudar aqui o professor Hélio, que está aqui conosco, e todos os demais. Como você chegou até essa escola, João Câmara? Você fez um concurso público, é a primeira escola indígena, como você bem falou, a escola estadual indígena do São Francisco Francisco Nascimento, você fez um concurso público, você é de João Câmara, não é de João Câmara? Essa é a minha primeira pergunta, você é natural de onde? Certo, eu sou natural de Natal, nasci no antigo Hospital Santa Helena, hoje no Alecrim, hoje ele foi privatizado, mas eu tenho para o Hospital Público, lá eu nasci em 88, do ano da nossa última carta magna, da última Constituição Federal, que vem tanto sendo desrespeitada, mas a minha família é do Vale de Cearamirim, minha mãe saiu do alto do sítio, ali próximo à aldeia Rio dos Índios, aldeia do Pocotigora Rio dos Índios, para Natal, para a Zona Norte de Natal, já com esse intuito de dar uma educação diferenciada, não deixar que eu nascesse da parteira, por mais que eu ache lindo, mas a minha mãe não achava interessante, por causa da segurança, já que a parteira estava muito idosa, a mãe Paulina lá do alto do sítio, e era parteira, foi parteira durante muito tempo, da comunidade, e eu conheci a comunidade dos Mendonça e do Amarelão através de um grupo que eu participo desde 2007, que inclusive já se reuniu no IFRN Cidade Alta, porque o grupo do IFRN das Rocas, já fizemos os mutirões, distribuí-se o grupo Alcaro Supremo, o grupo Alcaro Supremo, que me estendiu a resgatar essa identidade, que realmente é ocultada, para a maior parte das pessoas do Brasil, independente de estar em zona rural, em zona urbana, e em 2011, quando eu estava já com quatro anos e estudo com o Alcaro Supremo, eu conheci o território Mendonça-Pota Iguara em um projeto articulado com a comunidade para trazer parentes de Pota Iguara do território da Paraíba, que é um território indígena que já estudo o Tupi Antigo desde os anos 2000, e cheguei aqui em 2011 e continuei com trabalhos aqui na comunidade de forma voluntária, na associação comunitária, nos prédios da escola, e em 2017 entrei para o Fundamental I, em 2019 foi contratado para o Fundamental II pelo município, o município contrata pessoas que ou são daqui da região ou de fora para sofrer as necessidades da comunidade, e no ano passado, no ano letivo passado, desculpe, teve um processo seletivo para docentes do Rio Grande do Norte e todo, nos locais onde tem comunidade indígena e o estudo da língua materna foi criado essa categoria de professor de língua materna, como eu já venho desenvolvendo estudos, trabalhos para a comunidade desde 2011, está fazendo 11, 10 anos, né, aí eu me inscrevi e estou aqui, na escola estadual. Ótimo. Então, só para a gente também fechar esse circuito de compreensão, a escola estadual indígena professor Francisco Silva Nascimento, ela está situada exatamente no local onde está o povo Mendonça Potiguara, é isso? É, é uma escola dentro da aldeia, uma escola nova, uma escola gigantesca, super estruturada, inclusive eu estou nos laboratórios da escola, nesse exato momento, e foi fruto de uma luta intensa, de mais de 15 anos, onde a comunidade se mobilizou, escrevendo ofícios, solicitando para, escrevendo projetos, solicitando para inúmeras instituições a criação dessa escola, né, devido à demanda crescente da comunidade, já que o povo Mendonça Potiguara é o maior povo indígena do Rio Grande do Norte em quantidade, né, em território também, é o maior território indígena, que compreende, só nessa região aqui da capital do Mato Grande, nessa região de João Câmara, são seis aldeias, na verdade cinco, porque uma no município já de Jardim de Angicos, essa é uma das escolas que tem aqui dentro da comunidade, uma escola recente, uma escola maravilhosa. E a população de quanto? A população de quanto? Na aldeia devem ter umas três mil pessoas, não é um dado preciso, tem um site do Xixila, dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, do Departamento de Antropologia, da UFRN, que eu pude participar, enquanto estudando de ciências sociais, da elaboração desse site, que tem essas informações atualizadas, mas são mais de três mil, porém o povo Mendonça é maior, já que na zona norte de Natal tem um loteamento, que é o Cidade Praia, que é praticamente composto por Mendonças, Mendonça e Potiguara, que emigraram na década de 80 daqui de João Câmara, depois do tremelique da terra, depois dos abalucismos que houveram aqui, e foram comendo desses tremores para a zona norte de Natal, e hoje é um território, uma população gigantesca no bairro Lagoa Azul, no lote de Cidade Praia. Diego, só para fechar ainda mais esse momento de apresentação, o seu sobrenome aí, o que aparece para a gente aqui, Diego Acanguaçu, mas esse não é seu sobrenome de batismo, de origem, você assumiu essa identidade, esse sobrenome, a partir de quando, e o que significa Acanguaçu? Ótima pergunta. Eu carrego comigo esse apelido desde a infância, na verdade, porém, ele foi traduzido para mais de um idioma, quando criança chamavam de cabeçã. E depois que conheci o pessoal do movimento anarcopunk, o pessoal que andava de skate, o pessoal que jogava basquetebol, o pessoal amante dessa cultura que envolve a língua inglesa também, começaram a chamar de Big Head. E eu tupinizei quando entrei no grupo Ocaro Supitã, um grupo de estudos indígenas, Ocaro Supitã, e peguei esse mesmo apelido que eu trago desde a infância, que quer dizer Acang, cabeça. No tupi antigo seria Acanguçu, porque é Acangu, cabeça, com G no final. Acangu no Guarani, já que o grupo Ocaro Supitã se dedica muito ao estudo do Guarani, não apenas, mas principalmente do Guarani, aí eu traduzi para o idioma Guarani, que fica Acanguaçu. No tupi antigo Acanguçu, se fosse no Brobol, língua do povo generalizado como Tapuia, essa língua do tronco macrojê dos sertões daqui do Nordeste, dessa invenção chamada Nordeste, seria Crecadjai, com esses encontros consonantais de muitos R's, escola usadora chamada de língua travada. É verdade. Eu dei uma lida, aqui é colar, eu procuro ler um pouco sobre essas nossas origens linguísticas e o quanto, eu sou professor de língua portuguesa e literatura brasileira, aqui também estou vendo a Fernanda, que também é professora em língua portuguesa, e a gente sabe o quanto a nossa língua é enriquecida tanto pelas palavras de origem sobretudo indígena, como outros, mas em sua gênese, por assim dizer, de uma língua brasileira, em português, que a gente pode chamar de língua brasileira, é completamente vinculada ao lexo indígena. E aí, passando um pouco dessa historiografia, e o professor Elio está aqui, pode até me corrigir, eu busquei informações que me disseram o seguinte, que até pelo menos meados do século XVIII, o tupi era a língua das comercializações, dos diálogos, inclusive da evangelização da Igreja Católica em relação aos índios, e o Marquês de Pombal resolveu estabelecer o português como a língua oficial, principalmente por uma desavença entre ele e a Igreja Católica, ele queria diminuir um pouco esse poder, e a partir daí, houve esse sufocamento, essa agressão à língua indígena, ao tupi, e interessante, nós, em nosso dia a dia, a gente fala muito, a gente fala muitas palavras da língua tupi, muitas palavras de origem indígena, e as pessoas, de modo geral, não conhecem. Então, é muito importante essa iniciativa da comunidade, essa sua atuação, enquanto professor envolvido numa comunidade indígena, no sentido de resgatar o valor que todas essas palavras estão presentes em nossa fala de língua portuguesa, significa para nós, vocês executaram um projeto, um projeto de extensão, que resultou em um livro, não é isso? Um livro Miquatiamirim, é isso? O que significa Miquatiamirim, e em que consistiu esse projeto? Ótimo. Miquatiamirim, Miquatiara, é uma palavra que está, inclusive, em alguns topônimos do Brasil, Itaquatiara, a gente tem essa localidade, que essa palavra em si quer dizer pedra pintada, Itá quer dizer pedra, e quatiar, no tupi, é o verbo pintar, desenhar, escrever, esculpir, logo, Itaquatiara é um nome, referência, como é chamado aqui no território indígena Mendonça Potiguara, de pedra das letras, que é a pedra onde tem o local onde tem escrituras rupestres. Miquatiara, é uma palavra para escrito, pode ser também compreendido como livro, já que no século 16, 17, não era comum a impressão de livro, não tinha essa tecnologia de impressão de livros, então, o tupi permite essa construção que eu posso compreender como livro. Mirim, porque é um pequeno, Mirim é uma que a gente usa muito em pequeno livro e no subtítulo diz isso, o Mirim é presente até no futebol, quando que é aquele trave gigantesco, aquele jogo, você reduz e chama de Mirim, que é o contrário de Iguaçu que tem no meu nome. Isso, e eu vi que no livro... O livro foi fruto de um trabalho em sala de aula com estudantes da educação de jovens e adultos. Para quem não conhece o povo indígena Mendonça Potiguara, 90%, para não dizer 95% ou 99% das famílias aqui trabalham com beneficiamento da castanha de caju. Chega a castanha de caju de Serra do Mel, do Piauí, do Ceará, de tudo que é local para o pessoal beneficiar. É a atividade econômica que garante, digamos assim, o sustento, o pão nosso de cada dia, como diriam os colonizadores católicos de outrora. E essas pessoas passam um dia um labutando nesse trabalho árduo que é o beneficiamento da castanha de caju e chegava de noite, não tinham que ter uma aula dinâmica, uma aula interativa, não podia estar levando aquelas atividades para casa, porque muitas pessoas acordam muito cedo para trabalhar. E uma solução que eu fiz para construir um material para a gente apresentar em uma espécie de feira de ciências, em uma espotec, em uma cientec, como se fosse aqui da escola, a proposta que pensamos foi das palavras, dos nomes de pessoas, dos nomes de localidades, de Elen Carmo, de criarmos um pequeno glossário e transformarmos num livrinho. A princípio, a gente apresentou com imagens e com as palavras entradas num formato de cordel, impressa em folha 4 e estendido em, apresentado em varal, feito cordel, a literatura de cordel. O cacique Dioclésio Mendonça, que é meu coordenador pedagógico e era também no ano leitivo passado, mestrando em antropologia na UFRN, levou esse projeto, levou esse trabalho para um grupo do departamento de educação que trataram de lapidá-lo, de sistematizá-lo e dar essa roupagem de livro que foi impresso e nós usamos como ferramenta pedagógica aqui na escola e que tem a ver com toda a comunidade escolar, porque esse é o número de pessoas que estão dentro da escola, o número de estudantes, o número de professoras, o número de professores, o número das localidades vizinhas e até mais não tão próximas, mas que tem a ver com a realidade, com as realidades indígenas dos povos do Rio Grande do Norte. E eu vi que você, que o trabalho de vocês faz um levantamento, né, terminológico, vocês listam palavras, por exemplo, de animais que quando os portugueses chegaram nesse processo de colonização, eles não conheciam alguns animais, algumas árvores e acabaram adotando a forma como já existia na língua indígena. No Tupi, eu vi que no trabalho de vocês, no livro de vocês, vocês trazem nomes de animais como sonim, pé, jurubu, nome de frutas como caju, juá, mandacarua, vegetação, maracujá, pitomba, nome de localizações, né, de cidades açúcar, guaretama, jandaíra, jucurutu, macaíba, macharanguá, panamirim, e assim, a maioria das pessoas não sabe que todas essas palavras de cidades do Rio Grande do Norte, elas são palavras indígenas, né, então, o trabalho de vocês também ficou muito bacana. E aí, eu queria perguntar a você, Diego, porque também, outro dia, lendo um pouco do que o Peixara falava nessa relação do Tupi e da língua portuguesa, a influência do Tupi na língua portuguesa se deu mais no sentido de trazer para o cotidiano da língua portuguesa palavras do Tupi, né, como essas que eu citei aqui, como outras, é chará, piranha, jacaré, fui vendo em outros, até verbos, cutucar, né, e aí, nessa questão da fonética, da fonologia, você que é professor nessa comunidade e que já tem um trabalho amplo de estudo nessa área, não, não, a parte fonológica é igual, como é que é isso? Eu acredito que não, porque já que o portuguesa chegou depois, como é que você, que informações você descobriu em relação à questão fonológica da língua Tupi? Há alguns sons nas línguas da família Tupi-Guarani ou nas línguas do tronco linguístico Tupi que são bem tranquilos para uma pessoa falando de português para anunciar, no entanto, há vogais como a que é grafada com o Y que não não há e as pessoas substituem, adaptam o Y ou por U ou pela letra U ou pela letra I. Por exemplo, naquela canção Riacho do Navio corre por Pajé U o Rio Pajé U é uma palavra um substantivo que a maior parte das pessoas sabe, inclusive faz parte dessa entendimento estereotipado do que é ser indígena, vai pensar que ah, não, a indígena tem que estar pintado de Urucun, de papo, falar Tupi, ter um pajé, um cacique, morar numa alca, não tudo isso, mas muita gente associa essas coisas diretamente à identidade indígena e à legitimidade da identidade indígena que está no campo do estereótipo e do senso comum, mas Pajé U conhecemos muito bem essa palavra, Pajé e U que vem do U que seria esse grafado com Y, Pajé U é um fonema total que nós não encontramos em muitas línguas latinas, no romeno tem, no russo que não é latino no caso, há também há outras línguas de outros continentes que tem inclusive é representado, tem representação no alfabeto fonético internacional, mas para o falando de português isso vai ser substituído e muitas vezes no processo de aprendizagem as pessoas acham mais tranquilo substituir essas palavras a portuguesalas, essas, no caso, esse fonema que é o que é um fonema importantíssimo para as línguas em alguns a gente não encontra em algumas línguas tupi, como por exemplo o Inhengatu, tupi moderno, não é esse som, mas no Guarani Paraguai, no Guarani Inhenguia, no Guarani Nandeva, no Guajajara e muitas outras línguas a gente encontra e no tupi antigo como a gente tem uma vasta documentação não apenas pela parte dos colonizadores católicos, dos jesuítas, mas também por cartas escritas por indígenas como é o caso dos potiguaras, da carta do potiguara que era praticamente tentativas de convencimento formal num contexto de guerra sociopolítica cultural também de holandeses com indígenas e portugueses com outros indígenas e essas cortas trocadas entre os padrinhos e camarão em suma, resumindo, dizendo isso, venham para o nosso lado esse povo aqui é melhor e os que estavam com os holandeses na Paraíba dizendo isso, não, eles respeitam a nossa cultura, eles não são tantos cidadores de gente, tão oropitiara como os peró, como os portugueses, enfim, tentando convencer a mudar a fé de quem estava no recém-formado protestantismo, e outros tentando converter as pessoas que estavam articuladas com os colonizadores católicos, e essas cartas estão documentadas, são materiais que nós temos e tem esses fonemas também, hoje em dia palavras como Maracajá-u, a gente não pronuncia Maracajá-u, por exemplo, que está aqui no litoral norte, e é o rio, a água, o mar dos Maracajás, o lago dos Gatos Maracajás, que é uma palavra que a gente compreende bem, o Maracajá, a gente quer se é o Gato Maracajá. Ok. Deixa eu ver se eu estou pronunciando correto aqui, dentro do campo do fonológico, Marampe-endereico, é assim que se fala? Marampe-endereico, se fosse no Guarani-Paraguai, um Baeixapa-endereico, Marampe-endereico, 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 é isso? Ico? Aí também a pergunta é a seguinte, Ereico, porque assim, tem o Ereico, que significa como tu estás, Marampe-endereico, como tu estás, é uma frase que tem no seu livro, inclusive, porque, no caso, a palavra Ereico tem um acento ciconflexo, para que serve esse acento ciconflexo se depois tem um O na sílaba seguinte, que também tem uma força de sílaba, tem uma sílaba tônica, para que serve o acento ciconflexo, como também o acento, no caso aqui, o tio, no Marampe, é só para analisar, tem alguma orientação nesse sentido? Me parece que José de Anchieta chegou a escrever uma gramática do Tupi, não é? O que você tem a dizer para nós? Antes da Fortaleza dos Reis Magos ferguida, antes de Natal ser criada, Natal praticamente surge, o Rio Grande do Norte praticamente surge com a Fortaleza dos Reis Magos, por isso que não é forte, por isso que é Fortaleza, essa discussão a gente tem intensamente na gamboa do Jaguaribe, recebendo turmas de diversas idades, de diversos níveis de escolaridade, desde o... de creche até grupos universitários, e falando sobre essa resistência, esse ponto de vista da resistência indígena, porque as pessoas não falam que o Rio Grande do Norte, esse Potiguara, resistiram praticamente um século à colonização europeia, já que o Rio Grande do Norte surge com a construção da Fortaleza dos Reis Magos, que é quase 1600, mas o padre José de Anchieta, já transitando por aqui, em 1595, ele já tinha escrito a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que era... Isso. Uma gramática, a primeira gramática de uma língua indígena daqui do Brasil, escrita, basicamente, para os europeus terem uma noção de como dialogar com os indígenas, de como catequizar esses indígenas. e, obviamente, o padre José de Anchieta e qualquer outra pessoa nesses primeiros séculos da colonização, escreveu com as convenções gramaticais da época. O que a gente adota no livro Mikuati Amirim é a gramática, as convenções gramaticais ortográficas, as convenções ortográficas do método moderno e do piantigo do professor Eduardo Navarro, que, inclusive, fez a revisão do livro. Esse ícone circunflexo, ou o ícone chapéuzinho, o mais popular ícone chapéuzinho, ele representa uma semivogal. No caso, o também, ele é mais curto do que a vogal em si. No caso, com a letra U, a palavra quaraci, 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 que é sol. Eu não leo quaraci, eu leo quaraci, é uma semivogal. E o N da nasalização, ele abarca todas as vogais. No caso, o tupi antigo, do tupi guarani, da família linguística tupi guarani, vão ter seis vogais, já que vai ser A, E, E, O, U, o Y vai ser outra vogal e todas com seus respectivos an, i, i, o, i, o, i marampe, além de marcar a nasalização, ela está marcando o acento tônico, porque essa palavra marampe, ela é composta por um sufixo ela tem no final um sufixo que é a partícula interrogativa, que é esse pé, que na verdade a tradução dele para o português é basicamente a interrogação ele não se traduz, ele é uma partícula interrogativa, que no Guarani como tem o pessoal do Dicas de Guarani aqui, seria o partícula interrogativa, ela é átona foi mais um um recurso para além de mostrar a nasalização, mostrar a sílaba tônica dessa palavra bacana, aí vamos para a SU a SU com SS e a SU com C cedilha, muita gente durante muito tempo eu me recordo desde meus primeiros anos como professor trazia essa discussão e a gente encontra na entrada de a SU, a SU com SS no lugar e depois no outro lado a SU com C cedilha, C cedilha né? no Tupi não existe o C cedilha não é isso Diego? ou existe? no Tupi antigo porque porque há outras línguas do Tupi que por exemplo usam o o C cedilha no caso do Tupi antigo o S vai ter som de S Sars, C, S, I, S, O, S não precisa de dois S no Yengatu muito menos no Yengatu no Yengatu que é atual o Tupi moderno por assim dizer há um C cedilha? também chamado do Tupi antigo tem mais de uma variante do Yengatu numa delas sim tem no mínimo três variantes do Yengatu cada uma com uma né? uma 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 ortografia distinta há um projeto de não de unificar mas de deixar o algo mais próximo mais compreensível entre elas que talvez no futuro podem padronizar sim mas há uns que usem S há uns que usem também o C cedilha ótimo eu estou vendo aqui que lei está colocando no caso do Guarani antigo o padre Montoya recorreu a C cedilha para representar esse fonema ótimo gente eu quero também deixar bem à vontade e aberto quem quiser abrir a câmara fazer alguma pergunta fique bem à vontade vamos explorar ao máximo aqui o professor Diego ou mesmo colocar a pergunta ou a sua contribuição aí no nosso chat fique bem à vontade agora uma uma curiosidade minha sobre a comunidade do povoado Mendonça Potiguara eles têm uma disciplina não é isso? do Tupi do Uengatu é de uma variante é o que? é o Tupi Antigo Tupi Antigo no entanto há grupos Potiguara como por exemplo o povo Potiguara de Monsenhor Tabosa no Ceará que adotou o Tupi moderno chamado Tupi Moderno que é o Uengatu como língua para o fortalecimento identitário dessa comunidade há casos dessa natureza como também o grupo Ocaro Sofitan que é de Natal Rio Grande do Norte e estuda um pouco do Uengatu do Tupi Antigo mas o foco é o Guarani Paraguai por ter por conhecermos pessoas falando do Guarani Paraguai que moram ou já moraram por aqui e por termos uma facilidade grande muitos materiais do Guarani para a gente consultar o Tupi Antigo nós temos muitos materiais antigos temos pessoas bem dedicadas a essas retomadas linguísticas tanto no povo Potiguara da Paraíba como no povo Potiguara do Catu aqui no Rio Grande do Norte aqui no Amarelão como no povo Tupinambá de Olivença na Bahia como também no povo Tupiniquim de Aracruz no Espírito Santo também os Tabajara retomando o Tupi Antigo e há esforços há esforços também de linguistas pessoas entusiastas estudiosas do Tupi Antigo como é o caso do paraense Emerson Costa que tem um blog fantástico chamado abanhaenga .blogspot.com e é um dos membros de um grupo chamado CPB Tupi Clube Poliglota Brasil do Tupi que produz material do Tupi seja tradução de músicas seja um texto seja um diálogo seja um vídeo seja um enfim seja o que for Ótimo queria pedir agora que você vendesse o peixe do seu livro né Mikuati Amirim pequeno livro sobre saber dos linguistas do povo medoso qual foi o objetivo de construir esse livro de que fala esse livro a gente já falou um pouquinho bem rapidamente lá no início quando você começou a falar um pouco do significado desse nome do livro mas eu entendi o propósito dele é exatamente valorizar essa identidade que é extremamente importante inclusive para a nossa língua portuguesa de hoje mas quando vocês pensaram em construir esse livro foi mais no sentido de ele estar voltado para a continuidade da comunidade para os estudos da própria comunidade para aqueles que que são os sucessores dos atuais moradores desse povoado ou é para expandir mesmo para além do povoado fazer chegar esse saber a outros recantos e a outras as escolas de modo geral fala um pouquinho sobre esse livro o objetivo do livro principal foi perceber fazer a turma perceber a forte presença do tupi em nosso cotidiano desde essas palavras dos antroponômicos dos nomes de pessoas dos nomes de locais das ou nímia dos nomes de bicho na sala sempre tem sempre tem alguém que caça sempre tem alguém que coleta fruta sempre tem alguém que tem um parente com um nome ou um apelido e também que usa expressões cotidianas como chaboque topei arranquei um chaboque bexiga taboca expressões como essa que tem a ver que tem a sua origem no tupi antigo foi mostrar essa proximidade do tupi antigo no nosso dia a dia e não deixar como algo preso ao passado algo que foi perdido não foi proibido e sofreu uma violência gigantesca mas sobrevive feito raízes de uma árvore que foi teve seu trombo derrubado continua vivo num mundo subterrâneo que pode emergir a qualquer momento feito uma flor emerge no asfalto assim o objetivo principal foi esse foi mostrar a força do tupi no dia a dia e não apenas em palavras da antroponímia toponímia zoonímia mas até em fusões do português com tupi mesmo nós temos aí em natal por exemplo potilândia né potinho quem é potiguar sabe o que é potinho o nome do rio é potinho potengi rio do camarão e um cantor cearense chamado ednardo ele fala arrepare não mas enquanto engoma a calça eu vou te cantar arrepare não do verbo reparar perceba que muitas palavras as pessoas usam esse a na frente eu vou a subir o verbo é subir no português não não é necessário esse a mas pro tupi sim o primeiro a primeira pessoa do pronome que é chearense tem uma uma flexão verbal tem uma partícula que é exatamente essa a pra me conjugar uma palavra por exemplo uma bem comum que nós falamos que é uma expressão do tupi incorporada no português que é um me deixe de nhenhenhen tem que ter uma reada aqui nhenhenhen que é deixe de falar 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 nhenhen é o verbo falar pra dizer eu falo Luiz Gonzaga fala chearenhenhen mas ele quer dizer minha fala meu espírito meu canto mas quando eu digo chearenhen aí eu tô conjugando o verbo usando esse prefixo de número pessoal o prefixo da primeira pessoa eu digo anhenhen eu falo e a gente diz arreparar arrodear como bem lembrou a a fixar a fixar e isso é uma herança do tupi não só não só essa mas por exemplo quando eu vou dizer vou fazer uma expressão e dar uma ênfase eu digo eu andei 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 essa duplicação essa repetição pra dar uma ideia de intensidade isso é algo muito da índole tupi da lógica do povo tupi que tá incorporado no português feito palavras como essa potilândia você pega potil e pega holândia talvez então por conta do tupi você quer uma estou deduzindo a gente quase não tem a nome de frutas que não tem a letra A a maioria das frutas tem a letra A rapidamente você lista 20, 30 nomes de frutas que contém a letra A agora pra listar outro dia eu botei um desafio na sala 15 ou mesmo 10 nomes de frutas que não tem a letra A é uma dificuldade de nome enfim mas vamos lá Fernanda colocou uma pergunta aqui deixa eu voltar aqui um pouquinho o chat ela perguntou há alguma ação para o público em geral para o ensino de tupi moderno um curso por exemplo e aí Diego o tupi moderno tem tem algumas universidades que tem esse estudo a USP tem com o professor Eduardo Navarro universidades no norte e outras regiões do país tem na USP eu sei que tem um campo de estudo de idiomas indígenas aqui no Rio Grande do Norte a gente não tem nada nesse nessa esfera pública nessas instituições educacionais mas lamentavelmente estamos ainda em avanço e uma hora uma hora vai chegar o tupi como língua importantíssima para a formação do Brasil há de ganhar um espaço assim como línguas que tem uma importância para as suas localidades eu acho que é inviável você pensar o tupi como uma língua nacional mas respeitar a particularidade de cada povo e no caso do Rio Grande do Norte o tupi antigo tem uma força potencial porque o povo norte-grandense é o povo potiguar então por isso que eu vi que lamentava não haver investimento nesse campo linguístico da língua dos estudos de idiomas maternos aqui no Rio Grande do Norte salvo as habilidades pontuais de comunidades indígenas como os mandação potiguara como os alealtérios potiguara do Catu em Canguaretama e Goianinha o pessoal de Itapará em Macaíbe São Gonçalo do Amarante vem no início de retomada do Brobó que é essa língua do tronco macro-g mas no geral não há um assim um espaço público um espaço público e instituições que façam isso o grupo que eu caminho junto que é o Ocaro Sofitan é um grupo autônomo um grupo formado por pessoas de diversas áreas desde docentes de arte pesquisadores de instituições agricultoras agricultores artesãs artesãos enfim pessoas diversas mas não é uma instituição pública é um grupo de pessoas que se dedicam ao estudo de idiomas maternos com o intuito de fortalecimento da identidade indígena e de uma espécie de guerrilha cultural você valorizar como movimento armorial como movimento modernista valorizando as culturas internas as culturas indígenas as contribuições as etnocciências para uma reflexão uma desconstrução sobre o que é ser indígena sobre os estereótipos criados sobre a marginalização desses temas a invisibilização dessas culturas línguas dessas realidades em diversas instituições em diversos espaços e não sei se está completa a pergunta mas resumidamente não há um espaço público para estudos já teve alguns eventos pontuais um curso de Nhen Gatu na UFRN nenhum evento um curso de Tupi Antigo com um tupinólogo ele é um arco-punk sopadosso Haroldo Brito mas assim de um curso como tem na USP como tem na UFBA como tem na Universidade Federal do Pará por exemplo não temos ainda bacana no IFRN a gente tem o NEABI e o I inclusive a gente faz questão de falar de modo forte não NEABI como antigamente se falava mas NEABI exatamente para valorizar a cultura indígena Diego aí nessa comunidade na comunidade que você atua Mendonça Popiguara interagem com o Nhen Gatu com o Tupi eles demonstram esse interesse os mais velhos os mais novos ou apenas estudam para poder valorizar a identidade enfim não deixar para trás e poder levar adiante essa identidade eles interagem conversam no idioma indígena interagem bastante e acham super divertido por conseguir identificar por exemplo apelido de pessoas como caporé como buriti como macaxeira pessoas que tem um apelido já considerado comum mas que é do idioma Tupi há um ritual indígena chamado Tore que os Mendonça Popiguara praticam assim como muitos indígenas do Rio Grande do Norte e que onde nesse ritual há canções no idioma Tupi e também no português então não é apenas na escola que se usa assim como já como o Mikuati Amirim já fala está pulverizado no dia a dia através de inúmeras palavras né desse léxico híbrido né português Tupi do povo Mendonça Popiguara do povo brasileiro do povo Popiguar e o ritual do Toré é um ritual importantíssimo de uma força política cultural social gigantesca e nele há canções todas no Tupi Antigo então é um sinal de valorização grande e um local privilegiado de para responder para dar importância para o Tupi Antigo como uma ferramenta potencializadora da identidade étnica Bacana Olha eu quero dizer que eu fiquei muito me adicionou bastante muito edificado com esse conteúdo do seu livro enfim despertou bastante interesse até vontade que a gente quem sabe consiga realizar um evento junto do IFN Campos Natal Cidade Alta né o professor Hélio que está aqui também por Maia Marques é o coordenador do NEABIR lá do campus e aí quem sabe quando a gente retomar as atividades presenciais e aí Felipe tem seu contato a gente consegue pensar numa semana ou nos dois dias de eventos lá no campus para poder também contribuir e ao mesmo tempo receber que na verdade a gente vai estar aprendendo muito mais do que contribuindo com a cultura indígena e através de você e dessa comunidade que está aí não é isso Felipe? Exatamente exatamente é um contato que a gente vai manter em prol de muitas atividades vinculando a NEABIR Exato e aí eu deixo aberto gente alguém que está aqui na nossa sala que queira fazer alguma pergunta ao professor Diego por favor fique à vontade o professor Diego está deixando o contato dele aí para a gente alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi gente professor Hélio boa noite a todas e a todos boa noite eu queria fazer uma pergunta ao palestrante com relação a algumas palavras que se encontram no Tupi Guarani e também se encontram em outras línguas faladas por exemplo o macro G nessas áreas de contato entre esses povos onde o Tupi Guarani vai incorporando palavras de outras línguas e também essas outras línguas incorporando palavras do Tupi Guarani então a minha pergunta vai nesse sentido é como estabelecer uma gramática um estudo gramatical sobre essas línguas e defini-las como sendo digamos assim relativas àquele povo aqueles povos sem compreender que também é um processo muito difícil porque tem palavras que são comuns também que são utilizadas por ambos esses grupos minha pergunta nesse sentido ok compreendeu compreendi no caso aqui do Rio Grande do Norte nós temos em retomada linguística o Tupi Antigo e o Braubó eu já penso que o Tupi Antigo pode ser utilizado oficialmente pelo Estado do Brasil pelo Estado brasileiro por séculos foi a língua foi a língua franca falada por pessoas da África da Europa indígenas falando de inúmeras línguas por esse poder por esse status de língua oficial de língua nacional o Tupi Antigo pode influenciar outras línguas no caso do Braubó por exemplo é uma especulação não é uma não é uma verdade isso não é uma hipótese a palavra idioma no Braubó quer dizer noien se diz noien para mim é muito próximo do nien há palavras super distintas por exemplo é acã no Guarani ou acã no Tupi Antigo não é acã no Braubó é creca daí você vê que há uma diferença gigantesca porém há palavras que são são bem semelhantes se você for ver coisas de línguas no caso aqui do Rio Grande do Norte línguas como Cariri você pode encontrar também palavras que são cognatas são muito semelhantes mas há uma uma diferença muito grande entre a maioria das palavras que é o diferente entre línguas da mesma família no caso Tupi Antigo com Niengatu com Guarani entre outros quer dizer que quer dizer licença só um minutinho quer dizer que não há assim por exemplo palavras Tupi que por exemplo são faladas por outros por outras línguas digamos assim Macro G suas derivações entendeu como o Cariri não é com certeza há com certeza há na França tem um carro chamado Jaguar tem uma marca de carro chamado Jaguar que é em referência a esse felino esse maior felino daqui que é a onça e como falei por ter sido língua oficial durante séculos então deve ter muitas palavras nesses outros idiomas que já estão incorporados nesses idiomas mas que provavelmente podem ter vindo do Tupi mas como você estava falando se for pensar numa perspectiva pré-colonial ainda assim vai existir esse fenômeno esse fenômeno de interação social de contato de trocas ele é humano e desde que o ser humano é ser humano que essas trocas ocorrem em menor ou em maior grau mas elas são típicas da humanidade ok quer complementar Helio? obrigado me senti contemplado já muito obrigado joia obrigado pela participação também Valdemiro Valdemiro está com uma noventada fica à vontade Valdemiro boa noite estão me ouvindo bem? sim sim ótimo eu só tenho primeiramente eu tenho a agradecer eu sou professor do campus Ipanguaçu estou coordenador do Né Abid lá e assim é uma maravilha estar participando de uma atividade como essa recentemente a gente teve um evento o Simpósio Internacional da Educação Popular e lá tivemos uma das oficinas foi justamente com o Meiriane uma oficina também de Tupi que foi uma maravilha e é sempre bom estar participando dessas atividades e assim eu só queria apenas contribuir um pouco e até de certa forma entender e questionar perguntar eu tenho estudado sobre os tarayrius que é lá da região do Açú ou lá da região onde eu ministro a aula no meu campus e aí tem certas palavras que eu acho interessante porque assim a língua tarayriu que não é não é estudada justamente eu acredito que por falta de não tem como fazer esse material é muito difícil esse resgato desse material mas é interessante que tem umas palavras que eu acredito ser dos tarayrius a própria forma como ele se chamava que é Otsukayana e não tarayriu ou seja é a língua dele a língua tarayriu na verdade é a língua Otsukayana algumas palavras como Vale do Açú que era Cunianjeia Rio Açú que é Otsukayana a Lagoa do Piató que é ali da região que chamava Bajatag Lagoa Ponta Grande que é Itu inclusive a palavra Itu advém do Itu do Otsukayana do do tarayrius então assim eu acho bem interessante e até uma certa questionamento meu porque justamente minha ignorância palavras como por exemplo Mossoró que a gente sabe que advém dos indígenas mas aí eu fico perdido em saber se é do Tupi ou se é de um outro tronco tronco linguístico porque Mossoró Açú que são palavras Janduí por exemplo que é um município lá próximo Janduís era o nome do principal chefe dos tarayrius então Janduí eu entendo que seja da própria língua dos otchukayana dos tarayrius e não do Tupi mas outras palavras como Mossoró Açú que está muito próximo de lá da região do Valo Açú aí eu fico me perguntando se são palavras que advêm do Tupi ou de um outro tronco linguístico e aí eu passo eu passo para você Diego porque assim realmente tem muitas palavras que a gente não sabe a raiz dela se é realmente uma raiz de Tupi ou de outro tronco obrigado aí mais uma vez e o grato por sua participação é muito importante esse trabalho obrigado No caso de Janduí e de Açú são palavras do Tupi como eu tinha falado a influência gigantesca do Tupi na formação do Brasil na formação da identidade brasileira é imensa o nome de Janduí na verdade era Drarug 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 é uma gramática do Geraldo Lapenda um estudo pouco eu coloquei um link aqui do trabalho do Op Crieca Op Crieca Juruna Chucuru que é do povo Chucuru de Pernambuco e ele tem um dicionário tem uma gramaticazinha que ele vem levantando as palavras do Brobó que é a língua dos Janduí do Chucuru de inúmeros povos classificados como Trarairiu ou Tarairiu e que provavelmente tem outros nomes os etnônimos muitas vezes são colocados são impostos de fora para dentro esse povo é o comedor de camarão esse povo aí é o cabeça achada esse povo aí é o não sei o que muitas vezes de uma forma preconceituosa e depreciativa Janduí quer dizer ima ima pequena Janduim né e é um nome tupi para uma liderança do povo Tapuia uma coisa interessante que tem a ver com os Potiguara Mendonça daqui do Amarelão do território Mendonça e também com os Eleotério do Catu é esse nome de um ancestral para representar um povo tá aí o povo dos Canindé inclusive Canindé é uma palavra tupi para uma liderança que ou foi filho ou foi sobrinho já que a relação de parentesco tinha essa esse detalhe ou era filho ou era sobrinho do do Janduí né o Canindé que foi uma importante liderança contra a bancada ruralista do século XVII contra o avanço da pecuária para o sertão é a bancada ruralista fazendo uma brincadeira com o cenário catastrófico contemporâneo né mas com o avanço do litoral para o sertão do gado da pecuária passaram tiveram que enfrentar o domínio português teve que enfrentar uma resistência tremenda dos povos dessa região de Panguassu de Assu de Paraú e Canindé filho de Janduí que eram aliados dos holandeses resistiram por 40 anos até acontecer um tratado de paz que obviamente foi descumprido o pessoal pega no tratado de paz e descumpriram as leis coisa que a gente não se espanta muito o suposto tratado de paz desarmaram o povo deram presentinho deram boi o pessoal achava ótimo um boi um bicho que não corre é manso muita carne alimentava muita gente e chegando naquela grande quantidade desse mamífero gringo o pessoal devorava e não aceitava a ocupação esbulho de suas terras e esse pessoal foi marginalizado tapuia hoje é um termo praticamente depreciativo que assim como índio assim como indígena é ressignificado e apropriado reapropriado por pessoas e comunidades e a gente tem muito disso muito da nomenclatura tupi para outros povos seja eles janduí aqui no caso janduí com mendonça que você pega o termo janduí para se referir a um povo canindé que era uma liderança se refere a vários povos tem o povo canindé o povo genipapo canindé e e assim até mesmo a palavra cariri quer dizer silencioso uma forma tupi de denominar outro povo uma palavra de fora que vai se tornar um etnônimo vai se tornar o nome de um etnil o nome de um povo e tem muito isso o açúcar dizer grande e o panguaçu grande lagoa o lago grande enfim esses esses detalhes são de uma de uma sutileza grande porque está numa região mas por ter feito parte de um de um processo histórico colonizador que utilizou do tupi eu digo assim como da força indígena da mão de obra indígena das sabedorias das ciências indígenas para conseguir o sucesso na colonização aí saiu fazendo essa né essa tupinização do sertão também retirando os nomes de lá e colocando os nomes na língua dos seus aliados joia Diego mais alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta gente se não queria pedir que Diego fizesse as considerações finais dele antes de a gente encerrar né ao Iebetepa em super gratidão muito obrigado a vocês todas a vocês todos é muito importante momentos como esse da gente tá pra gente tá discutindo pra gente tá apresentando trabalhos como que vem sendo desenvolvido pelos povos indígenas do Rio Grande do Norte seja na aldeia do povo nas aldeias do povo Mendonça Potiguara seja na outra aldeia como na aldeia dos Potiguara do Catu seja como em outro território seja em grupos de zona urbana como a Gamboa do Jaguaribe como Alcaro Supitã como o movimento alternativo Goto Seco que vem pra dar visibilidade às questões indígenas vem pra dar força e uma potência nessa instrumentalização dessas ferramentas que a gente pode deve-se conhecer mais sobre elas e utilizá-las em nossos momentos de ensino aprendizagem fico muito feliz com o convite de vocês e qualquer coisa tô por aqui em em fale pra mim pelo facebook a canguaçu vocês só vão encontrar eu com esse nome lá deve ter outra página também mas a canguaçu Diego só vai ter eu e vamos aí esperar esse momento caótico pandêmico essa guerra biológica dá uma uma trégua ter um tratado de paz com ela pra gente voltar pra essas ações presenciais e oxigenar esses neabi oxitonizando-os neabi não ser mais neabi a visibilidade dessas questões indígenas pra gente conseguir também até produzir mais materiais dar esse suporte pras comunidades chegar próximo as comunidades adoram essas participações o IF de canguaretão é muito atuante junto com o povo indígena que tá cedendo inclusive território pra eles pro agronegócio também já que tem muita cana de açúcar ali pelaquela região e fica um convite pro neabi se articular também pros IFRN se articularem também com os indígenas de contexto urbano com esses grupos como Gamboa de Jaguaribe como Ocaro Sopitã com os indígenas residentes na capital Potiguar como é o caso das inúmeras famílias mendonça que tem praticamente um loteamento na zona norte natal pra gente tá dando essa visibilidade quebrando esses estereótipos mostrando que o lugar do indígena o lugar da indígena é onde quiser estar é onde decidir ocupar e que a gente ocupe junto ocupe junta que a gente se fortaleça reconheça e de fundo o que nós temos de melhor que é essa diversidade cultural que a gente não pode deixar morrer nem a diversidade cultural nem a diversidade ambiental a gente tem que lutar pelas essas pluralidades por essas diversidades e contra essas infisibilidades e intolerâncias pra acontecer dos racismos que muitas vezes tá tão entranhado na formação da pessoa brasileira que a gente não consegue nem perceber que uma desinformação pode resultar numa opressão numa violência institucional numa atitude racista e é pra isso que a gente tá aqui pra evitar que essas ações que são criminosas continuem que esse período colonial serve que a gente comece a valorizar essa riqueza indígena pra construir um mundo de bem viver como filosofa muito bem o querido Ailton Krenak a gente criar uma situação de bem viver de respeito e de amor pela diversidade pelas diversidades só tenho a dizer isso né que a gente continue conversando mais sobre idiomas indígenas sobre culturas indígenas seja no Neabi seja na aldeia seja na cidade seja aonde flow Bacana Diego nós é que temos muito a lhe agradecer de fato esse momento foi bastante rico pelo menos pra mim foi a gente se aproximou e me fez se interessar mesmo em consumir mais a literatura que eu já vi também com o link que você colocou que existe né também né existe uma literatura ser consumida e também conhecida divulgada apresentada então muito obrigado foi muito enriquecedor mesmo esse momento quero aproveitar pra reforçar aquilo que já disse minutos atrás né que espero em breve se Deus quiser tão logo passa essa pandemia a gente possa se organizar e construir um projeto junto né que você possa com uma representação do povoado fazer uma fala lá pra gente no campus natal cidade alta e quem sabe a gente até consiga se organizar e fazer uma visita ao povoado conhecer a escola indígena vai ser muito enriquecedor pra gente também isso quero também agradecer a Felipe por ter articulado já tô vendo aqui que ele tá dizendo Mark né ele é do Neabi é o coordenador do Neabi lá do campus muito obrigado Felipe por ter articulado esse momento super enriquecedor ter me convidado a participar eu tenho uma rotina muito corrida no campus por estar na direção geral atualmente mas desde quando o Felipe falou e falou o tema o assunto eu me interessei achei interessante porque eu sabia que ia aprender bastante também obrigado os demais colegas que estão aqui Valdemiro Jonas Francisco Carlos Hélio o pessoal da Gamboa também do Jaguaribe e eu tô vendo Natália que é estudante né do campus muito obrigado pela participação de todos Felipe é com você bom e eu te agradeço você Alias e Diego também por terem topado esse encontro de hoje que a gente teve um processo aí de adiamento aconteceu alguns imprevistos mas no fim das contas deu tudo certo né e agradecer o pessoal que apareceu aqui hoje com a gente esse vídeo vai ficar gravado a gente vai subir lá no canal do Youtube do Cidade Alta e também no perfil do Instagram do Cidade Alta eu vou tentar né porque o Instagram atualizou ali a parte do IGTV não sei como é que tá agora pra fazer a piloto externa e o link do livro do Diego tá disponível também na bio do Instagram do IFRN Cidade Alta então quem quiser ter acesso ao PDF compartilha aqui no chat também quem tá quem tá aqui no encontro desde o começo deixa eu jogar cadê é tá aqui pode encontrar a obra completa nesse link quem tá vendo a gravação pode encontrar o link pra download na bio do Cidade Alta no Instagram ou na legenda aqui do vídeo do Youtube e é isso gente obrigado e até a próxima não Obrigado.